Gente, olha aqui ó, balanço geral no ar, vem com a gente, nós vamos mostrar todos os bastidores do estúdio pra vocês. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. E conseguimos aqui no intervalinho entre uma reportagem e outra o de quem eu invadi hoje. Invadi! Ó, eu não tô maluco, é que tinha gente falando comigo aqui, por isso que eu tava ali. Eu fui liberada um pouquinho pelo nosso diretor e invadiu o estúdio do nosso geral. Você é sempre bem-vinda. Priscila Torocha é sempre bem-vinda aqui ao palco do Balanço, que ela ajuda a construir todos os dias essa história maravilhosa. Gotino, aqui são os bastidores, os meninos, os cinegrafistas, o Lombardi, a preparação ali pra Hora da Venenosa. Daqui a pouco o Gotino vai sentar lá e a Fábio vai chegar, né? O Lombardi tá sempre rindo e fala, e fala. Ele vê a câmera, ele fecha a cara. Não, não, beijinho. Beijo grande, eu não sou, não, não sou bom orando, não, sou caralhão. Beijo, gente. E ó, a Judite, quer ver? A Judite tá aqui, ó, cadê a Judite? Se você aperta aqui, ó. Agora eu preciso ir embora, porque eles precisam trabalhar. Beijo. 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 Obrigado.